Oi, Cris. É a minha não, a minha... A conexão tá ruim, né? Ah, e você cai toda hora. Não é a minha não. Eu coloquei, inclusive, agora mesmo. Eu tô perguntando às pessoas, como caem as pessoas, quem tá caindo, porque elas não estão respondendo. Eu tô perguntando às pessoas, porque elas não estão respondendo. Eu não ouço nada. Não sei. Eu vou deixar você falando, então, Aida, um pouco das terapias que você trabalha, tá? E você pode também falar o que que você... Qual é a contribuição que cada uma faz, né? Agora eu tirei o Wi-Fi que eu tenho. Agora foi, né? Tá bom? A conexão tá bom. Eu já tirei o Wi-Fi. Acho que agora sim. Agora vai. Cris, a gente tava conversando, e eu queria saber sobre o que aconteceu na sua vida que fez você dar essa virada. Foi uma coisa muito triste com relação à sua filha, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Posso? Posso, sim. Sim, Aida. Foi uma coisa muito triste, sim. Dia 9 de abril de 2020, eu ganhei a minha bebê, a Maitê. Ela nasceu com uma síndrome, a síndrome de Edwards. No mesmo dia, ela já foi transferida pra Porto Alegre, né? Eu ganhei aqui no Hospital de Torres. E ela viveu 13 dias. Nesses 13 dias, assim, foram dias de muita superação, de muita oração, de muita busca, né? De acreditar que, apesar dos médicos dizerem que ela não teria chance, a gente sempre buscou e sempre acreditou muito. Mas, né, Deus... Era a hora dela, né? Era o momento dela. Ela veio pra me mostrar algumas coisas, com certeza. E ela voltou pra junto de Deus, né? E depois desse momento, eu passei por um longo período, né? De luto, realmente. De muita tristeza. Uma dor sem fim, né? Uma dor que, na verdade, é uma dor que nunca sai. A gente só costuma viver com ela, né? Na verdade, a gente não... Como é que eu vou te dizer? Aquela dor, ela vai existir. Mas a gente aprende a conviver com ela e transformar essa dor em amor, né? Acho que foi isso que eu fiz. Através das terapias. Através de eu conhecer a terapia e, a partir daí, eu comecei a perceber, né? O quanto era importante... O quanto foi bom pra mim, me ajudou. E que eu poderia também estar ajudando outras pessoas, né? Com as terapias. Então, a partir disso, eu comecei a fazer os cursos e fui fazendo... Em um ano mesmo, acho que eu fiz uns 10 cursos. Fui fazendo porque é um caminho sem volta, né, Aida? Tu sabe como é que é. A gente dá o primeiro, faz o primeiro, depois a gente quer fazer mais. A gente quer sempre aprender. E a cada vez que a gente faz, a gente quer mais e mais. Então, assim, eu passei por um processo bem complicado, bem doloroso, realmente, em que até a gente pensa em realmente desistir de viver, né? Porque parece que a vida da gente não tem mais sentido. E através da terapia, e através das barras de átice, do teta-healing, das técnicas que eu fui conhecendo, eu fui percebendo que tinha uma razão pra tudo isso. Eu fui conseguindo entender algumas coisas que estavam acontecendo e que tinham acontecido na minha vida, né? Então, foi sim. Eu acredito que superar, superar a gente, a perda de um filho, a gente nunca supera, né? A gente acostuma. Com aquela dor, a gente sabe que uma hora ou outra a gente vai se reencontrar. Mas as terapias me abriram pra esse mundo. Pra esse mundo. E quando eu vi também, quando a gente começa, quando tu vê a tua dor, e daí a partir do momento que tu tá passando por um momento de dor, todas as pessoas que se aproximam de ti, elas também estão passando por aquele momento, né? O semelhante atrai semelhante, né? Como a gente fala. A gente começa a perceber que não foi só comigo. Então, assim, que muita gente acontece isso, né? Todos os dias, pais perdem filhos, né? E que... Então, que eu possa ter contribuição pra essas pessoas e também pra outras pessoas, né? Porque cada um tem a sua dor, independente se for um luto, se for uma separação, se for um trauma de infância. Todos nós temos. E a gente pode, né? Trabalhar. Pode fazer terapias e começar a entender e começar a se conhecer, né? O porquê que isso acontece. Tipo, porquê que eu aceito uma vida mais ou menos durante 40 anos. Porquê que eu aceito um casamento de 30 anos e depois eu me vejo sem chão, né? A gente começa a se abrir pra esse mundo, né? Eu também vou fazer 40 anos o ano que vem. Então, assim, o que a gente pensa quando a gente é jovem, né? Que com 40 anos a gente já vai estar, né? Não querendo mais nada da vida, né? E foi aí que eu acordei. Foi aí que eu despertei e vi que tem muita coisa. Muita coisa muito melhor do que eu aceitei até hoje esperando ali na frente. Você passou a estudar tudo em um ano. Não é porque você já era terapeuta que você volta. Você deu pra me virar volta. Então, em qualquer idade você pode mudar. E tem aquela história você muda pelo amor ou pela dor. A ideia é de que quanto mais a gente tem o autoconhecimento, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende que pode mudar pelo amor. Sem esse sofrimento. Mas a gente é cabeça dura. A gente sofre com a pessoa até que vem uma rasteira feia. E quando a gente sai, a gente fala, bom, agora eu quero mudar. E tem gente que morre sem fazer essa mudança, né? Sim, tem gente que não aceita, né? Que tem pessoas que não aceitam realmente que acham que aquele é o seu destino final, né? Não entendem que podem buscar sim, podem tentar entender, né? Perdoar situações. Muitas questões que a gente trabalha provavelmente também questão de pai e mãe, né? Que algumas pessoas trazem. Então, entender, né? Que eles nos deram a vida e a partir de agora nós que temos que nos virar e fazer a nossa vida da forma que a gente quer. Mas vamos ter coisa que vem aí. A gente não vive a nossa vida. Perdoar porque eles fizeram o desfio. A gente vive a vida que a gente aprendeu com os pais que é na hipnose... Não só na hipnose. A gente aprende sobre a mente consciente e a mente inconsciente. Até os seis, sete anos a gente só tem a mente inconsciente. Ela é um receptáculo de tudo que nossos pais, doutores, avós vão nos ensinar. A gente não sabe o que é real e o que não é. Quando a gente começa a discernir, a gente já acha que aquilo somos nós. Por isso é que às vezes você chega aos cinquenta e oito anos casada a trinta com uma pessoa que não te fazia feliz. Mas você achava que você ia... Porque tinha que viver com aquela pessoa. Porque... Oi? Falhou. Vai empurrando. Vai empurrando, mas porque você acha que você é assim. Vai empurrando com a família. Eu descubro uma codependência. Eu tratava de pacientes com codependência e não enxergava. A minha codependência era tão... Tão bem feita, né? Eu fazia, eu me sabotava direitinho. Que eu não descobria que eu era. Então... Peraí, eu sou codependente porque eu sou filha de uma codependente. Eu tenho problemas lá de família disfuncional que todos temos, na verdade. E aí, eu vou curar essa codependência e me torno outra pessoa. Me torno eu, ainda. Então, na verdade, o autoconhecimento Isso. Tudo se torna. Você descobre o que está ali dentro de mim. Então, às vezes, você não precisa ser uma terapeuta. Mas você precisa estudar, aprender, fazer uma terapia. E se não puder, Cris, eu falo muito isso para as pessoas. O YouTube, o Instagram, eles dão material de graça o tempo todo. Podem mudar a fundo, mas se você pega um pouquinho de cada um, você... Volta e meia, eu tenho uma sacada com material grátis. Eu falo, caramba! Eu não tinha pensado nisso. E eu sou... Então, ninguém me desculpa hoje de... Só que as pessoas não sabem que elas não são aquelas pessoas que elas estão vivendo. Então, às vezes, você vive um problema, uma separação, uma doença, que se você fosse você mesma, você não passaria por aquilo daquela maneira tão dolorosa. Você, você, eu, por exemplo, repetir, eu repito a minha mãe, a minha avó, nas constelações, a gente trabalha muito isso, né? Trabalhar porque eu estou repetindo lá a minha tataravó, de repente. Aí, quando você limpa isso, Cri, você se torna outra pessoa, uma pessoa leve, uma pessoa que nada mais te derruba. Eu tenho uma amiga que falou, ainda depois que eu me separei a primeira vez, eu aprendi a separar. Agora, ninguém mais me faz sofrer o que eu sofri. E é verdade, porque ela se autoconheceu. você precisou desses problemas tristes demais com a sua filha para mudar o teu rumo. Como você disse, você mudou de trabalho, de amigos, mudou totalmente a... Tudo acaba mudando na vida da gente, a gente acaba, o círculo de amizades muda, é como a vibra, aquilo vem para a tua vida, né? Aquelas pessoas vão vindo para a tua vida. A gente trabalha muito isso na física quântica, né, Cris? Você, na verdade, atrai. A sua vibração, o seu padrão energético passa a atrair outros tipos de pessoas. E vão entrar, como você falou, entra no teu campo, quando você está de luto, vai entrar no teu campo pessoas de luto. E elas vão te ajudar a curar esse luto. Aí, quando você melhora, você vai indo para o outro nível e você vai começar a ter pessoas que estão vibrando como você. e isso vai melhorando. Você acaba largando realmente as velhas amizades, porque o campo delas já é diferente do seu. Os interesses deles são diferentes. É. Os interesses são diferentes, né? Não é que você não goste mais daquelas pessoas, mas é que já não faz mais sentido, né? E aí, Cris, eu queria que você falasse nosso projeto, né? De fazer toda semana uma live, cada semana com um projeto diferente, onde a gente pode trazer tipo meditações, uma sessão de hipnose curta. Você poderia fazer o que online? No Teta Healing, né? Teta Healing é maravilhoso. Eu sou apaixonada. Teta Healing é maravilhoso. E a gente pode fazer online, né? Eu amo o Teta Healing, né? Eu sou apaixonada pelo Teta Healing. Não seria tipo um programa de pessoas... Eu vi que tem algumas dúvidas aí, você sabe encontrar. Então, sim. Eu não sei onde eu encontrei essas perguntas que fizeram para a gente aí. Foi para mim ou para você? Oi, Karina. Deixa eu ver aqui. Eu vou dar uma olhadinha. Patrícia, agora minhas pessoas também. Minha irmã já entrou. Estão aqui. Puxa a orelha dela, ela entrou. Viu? Assim, né, Aida? Então, a gente está propondo toda semana, toda quinta-feira, às 8h e 8h, estar aqui com vocês para mostrar um pouquinho das nossas técnicas, né, Aida? Então, assim, a gente quer saber de vocês também, de quem está aí do outro lado, do nosso público que está assistindo essa live, o que vocês querem? A gente pode usar no Teta Healing uma limpeza energética, né, Aida? Pode fazer hipnose também. Podemos fazer várias coisas. Mas a gente quer também ouvir de vocês o que vocês querem, né? O que vocês esperam na próxima quinta-feira? Também nesse fim de ano aí, a gente está querendo mudanças, né? A gente ficou trancado. A gente viu um mundo do que a gente não conhecia e o medo imperou. De repente, a gente pode fazer um trabalho com medo também, porque agora está voltando alguma coisa e a gente está voltando a entrar no pânico coletivo que não tem, né? Então, as pessoas estão tentando ficar aí o que querem. Ou mudanças. Como é que a gente quer ver 2022? O que a gente pode trazer? Eu acho que o autoconhecimento é fundamental. Eu posso trazer na próxima, explicar um pouquinho como funciona essa parte de consciente, inconsciente, para a gente entender por que que às vezes a gente faz... Obrigada, Giza. As pessoas não entendem porque o campo da neurociência é muito grande. Assim, eu estudo o Cristo. Tem hora que eu... Chega, a minha irmã, ela até fala, pô, você só estuda porque é muito grande. Só que com isso eu estou conseguindo entender coisas que para mim eram... Poxa, eu gosto de acordar cedo. Eu gosto de acordar cedo. Sou eu que gosto de acordar cedo. Ou me disseram... Ou meu pai me disse que eu tinha que acordar cedo porque Deus ajuda quem cedo madruga. Cedo isso. Olha o relógio biológico. São fatos, às vezes, que parecem tão pequenos, mas que vão mudar. Como é que eu crio meus filhos? Eu estou criando como eu ou como minha avó, minha bisavó. É muito interessante isso. Eu repito, eu tenho uma amiga outro dia que me falou que estava fazendo um pudim, batendo no leite na mão. Falei, por que você não bate no leite de fador? Porque minha mãe falou que é na mão. Mas por quê? Não sei. Parece engraçado, mas é assim. A gente repete esses padrões. E eu acho interessante eu falar sobre isso. Explicar por que a gente tem os padrões. Mas aí as pessoas podiam aí dar uma sugestão. Qual a sua sugestão, Cris? Ó, Aida. Aqui teve algumas pessoas, a Gita e a Mari também colocou, para fazer uma meditação guiada com uma limpeza energética. Acho que a gente pode trazer até para começar isso, começar agora, começar limpando. Começar limpando tudo o que a gente tem que limpar. Desculpa, estou um pouquinho com a garganta arranhando. Deixar tudo o que limpar, tudo o que passou, né? Todo esse nosso medo, né? Que foram esses dois anos praticamente de muito medo, né? Medo de perder pessoas que a gente ama, medo de pegar o coronavírus. Então, assim, então na próxima quinta, a gente pode estar trazendo isso, fazer uma limpeza energética com uma meditação guiada para iniciar o nosso mês de dezembro, né? As nossas lives limpando. Aí depois, na outra, a gente pode fazer... Então, vamos fazer um treininho. Semana que vem você faz um, então, para limpeza. Uma coisa assim que eu quero trazer também. Eu sou apaixonada. Eu sou filha, até. Eu amo de paixão. Acho que as pessoas podem gostar muito, né? Tá aí, ó. Eu quero a limpeza aí mesmo. Agora, quanto tempo a gente tem hoje? Quanto tempo a gente tem hoje ainda? Ficou essa... Oi? Olha! Eu acho que já faz uma meia hora. Acho que faz uns 10. Ah, eu também acho. Eu acho que não fica muito cansativo também para quem está assistindo, né? Se nós fazemos uma meditação hoje, vamos só fazer uma coerência cardíaca rápida, que aí as pessoas podem treinando. A coerência cardíaca... É, eu vou explicar o que é a coerência cardíaca que as pessoas quiserem, porque isso já foi descoberto há uns 20 anos, tá? Mas agora que o Brasil está descobrindo, está recebendo as informações. Nós temos na Califórnia o Instituto Health Mate, que trabalha com toda a parte do coração. Ele é pioneiro nisso. Então, ele descobriu que o coração, o campo energético do coração é muito maior do que o do cérebro. O coração tem um cérebro dentro dele. Então, quando a gente, na verdade, pensa que está pensando, foi o coração que mandou a informação do cérebro. Isso já é comprovado e promete cima. Pode parecer muito estranho para quem está ouvindo, porque para muita gente é novo, embora já esteja há 20 anos. A epigenética, a neurociência, tudo já comprovou isso. E o Greg Braden, que eu também amo, ele até ganhou um prêmio esse ano, que ele conseguiu juntar a ciência com a espiritualidade. Ele é fantástico. Então, ele pesquisa muito com o Instituto e ele criou essa coerência cardíaca. Porque o que ele fala? Quando você consegue sentir seu coração, e seu coração mandar as informações para o cérebro, aí que o cérebro vai executar. Porque você está conectado. Então, chama coerência cardíaca, o coração conectado com o seu cérebro. E aí você pode conseguir saúde, uma coisa assim que as mulheres vão adorar. Rejuvenescimento. O Greg é incrível. Ele tem 68 anos e você não vê. Procure mesmo. Você consegue rejuvenescer as células, porque a gente troca as células constantemente. A gente tem essa capacidade, mas a gente não usa isso a nosso favor. Então, a coerência cardíaca é uma meditação rápida. A gente pode fazer de manhã ou de noite. Ou quantas vezes quiser por dia. Mas eu acho que... Eu acho que a gente pode fazer na semana que vem, então, quando está muito longa. Não, vamos fazer a tua hoje. E daí a semana que vem a gente faz a limpeza. Porque eu acho... Eu estou gostando dessa... Acho que pode ser pessoal. Vocês concordam? Vamos lá fazer a coerência cardíaca? É rapidinho. E quanto mais a gente faz, mais... Vamos fazer. Porque eu acho bem interessante. O coração, realmente. Porque às vezes a gente fala muito da mente, mas assim, como é que está o coração, né? De expandir, de mandar... Querendo ou não, coração. Ele é magnético, né? Ele capta, o cérebro manda e na próxima, depois da outra, eu explico isso melhor. Mas é muito importante a gente entender que o coração tem um cérebro muito mais potente que o cérebro. A gente consegue pensar com o coração muito mais. Então, pessoal, o que vocês falam aí? Lili, Vanderlei, Regina... Você quer? Eu aqui não vejo se alguém responde. O meu congelou meus comentários. Ah, tá. Aqui eu estou... Aqui ninguém respondeu ainda, mas acho que está entrando. Então, vamos lá, gente. Mas vamos lá ainda para encerrar. Eu acho que vai ser bem interessante. Tá. O coração... Basta que... Porque se você é nível consciente... Ah, Lili, né? Lili é maravilhoso. O coração... Se você não sentir seu coração, seu cérebro vai se desviar. Então, mas basta você tocar o coração que você consegue. Então, você pode... Então, você pode... Tem gente que gosta de tocar com as duas mãos. Encontra... Feche seus olhos. Encontra a maneira que você quer tocar no seu coração. Toque com o dedo, com a mão. Toque e passe alguns segundos. Eu vou ficar em silêncio. Sentindo o seu coração bater nas suas mãos. Isso. Porque essa é a maneira de você desviar a atenção do cérebro para o coração. Sentindo o coração. Então, agora, com a mão no coração, sentindo o coração, eu vou pedir que você respire suavemente. Bem devagar. Contando até quatro. Um, dois, três, quatro. E solta no mesmo tempo. Um, dois, três, quatro. Essa é a maneira de você acalmar a sua mente e entrar em contato com o seu coração. Faça alguns minutos, alguns segundos assim. Um, dois, três, quatro. Respira. Um, dois, três, quatro. Faça isso umas cinco vezes em silêncio. Deixando a sua mente se acalmar. Deixando a sua mão sentir o seu coração. A palma da mão. Isso. Sua de mente. Você está passando a entrar na coerência com o coração e cérebro. Nós temos quatro palavras que o Instituto comprovou que o coração consegue ter mais coerência. Gratidão. Compaixão. Carinho. E apreciação. Então, procura sentir uma dessas coisas. Tipo assim, compaixão. Lembra de alguém que você ajudou. De algum animal. Sinta no seu coração essa compaixão. Ou gratidão. Alguma coisa que você é muito grato hoje. Apreciação. O que você fez, que você gostou tanto hoje. Pode ser tomar uma xícara de água de mar. Você apreciou de verdade. E carinho. Qual o carinho, qual a maneira que você hoje sentiu carinho. Se você não conseguir as quatro, uma delas é suficiente. Então, você vai tocar o coração, respirar sozinha, sentir um desses sentimentos que eu falei. E você pode se trazendo de volta, abrindo seus olhos. Isso. Ela é bem rápida. Você pode fazer várias vezes ao dia. Quanto mais vezes você faz, mais você se conecta. Nossa, ela é muito boa. Isso vai, isso, neurologicamente, ele vai trazendo hormônios. Nesses poucos minutos que a gente ficou, ele vai baixando hormônios de bem-estar. Então, aí o cérebro se sentiu bem, ele manda os hormônios. E faz aquela... Então, você pode fazer isso antes de qualquer coisa que você tem que encarar. Uma aula, um trabalho. Simplesmente, se você ficou nervoso porque seu filho quebrou a cabeça, você vai falando aqui. É um exemplo, assim, de brincadeira, tá? Se puder, todo dia, antes de dormir... Sim. Ai, que bom. A Cleusa gostou bastante. Procurem fazer isso várias vezes ao dia. Aí, na semana que vem, vocês vão me dizer se vocês já estão notando transformações. porque, realmente, vocês baixaram aí hormônios que vão durar algumas horas no corpo de vocês. Tá? Vocês vão ficar... É isso. O relaxamento... Quanto mais você consegue relaxar, mais hormônios você gera. Endorfina, moradrenalina, tudo isso vai baixando. E quanto mais você faz, mais é automático, tá? Você vai tocar seu coração, você já vai levar atenção pra ele, você já muda a respiração e você já se conecta com um desses quatro sentimentos. Pode ser os quatro, pode ser um deles, porque todo dia você vai ter um desses. Só que você não sente, não presta atenção. Seu cérebro tá concorrendo que você não percebe que você sentiu um carinho, uma apreciação, uma gratidão. E aí, semana que vem, vocês me dizem como é que vocês estão juntos. Isso, que maravilha. Amei. Muito bom. Muito bom ainda. Muito bom mesmo. Muito bom. Ó, amei. Ó, amei. Gratidão também. 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 Marilene está em Brasília. Foi os quatro, Clínio. É. Eu também. Eu acho legal sentir os quatro. Como é muito novo, muita gente pode não sentir. Então, um só já é suficiente. Normalmente, pelo menos em gratidão. Oi? Sim. E treinando para o pai, né? E treinando para os outros, né? Tipo, ah, hoje eu só senti gratidão. Isso. A próxima vez, o Nato sente gratidão e compaixão, né? Também depende muito de como a pessoa está, né? Sim. Eu não consigo sentir nada. Daqui a pouco menos ela sinta o coração e passa a respiração. Até para acalmar a ansiedade. Pelo menos conseguir sentir o coração. E aí, na próxima hora, eu explico melhor essa história do coração com o cérebro. Ela é muito interessante. Na primeira vez que eu escutei, eu falei, ah, eu não acredito. Não é possível, gente. Eu tenho tantos anos só acreditando que a minha mente é que é a responsável. E eu descubro com o coração que manda a informação para a mente. Antes da sua mente aceitar e executar, quem mandou ela fazer isso foi o coração. É, sim, muito difícil da gente aceitar isso. Porque não vem essa informação para a gente, né? Só que ela está lá. É só buscar na internet. Bota no Google. Bota milhares de informações a respeito. Quem assim está descrente, vai lá e busca. Cristian, é um prazer estar aqui com você. Nossa, com certeza. Karina, apreciação, gratidão, carinho. E qual foi a outra? Minha sobrinha está perguntando já. Apreciação, gratidão, carinho. Qual é a outra, Cris? Fala aí. Gente, até eu esqueci. Apreciação, gratidão, carinho. Compaixão. Compaixão. Compaixão, carinho. Compaixão. 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 Compaixão, gratidão, carinho. Carinho pode ser cuidado, né? Depende de como você queira entender. É carinho ou cuidado, é a mesma coisa. Porque esse termo vem em inglês e cada um quer colocar o seu corpo. E aí, então, na próxima aula, a gente pode falar sobre isso e fazer a meditação do Teta Healing para limpar. Eu estou doida para fazer. Então tá, semana que vem, então a gente espera todas vocês aqui. Convidem as pessoas também, que vocês acham que vão gostar, né? Para participarem. Quinta-feira, às 8h e 8h, eu e a Aida estaremos aqui. E estaremos fazendo uma meditação guiada de uma limpeza energética do Teta Healing, tá? Para a gente poder, já nesse momento, né? Já que dezembro começou ontem, então estamos recém no começo. Mas fazer essa limpeza para depois começar a manifestar. Antes do fim do ano, uma só de manifestação de Teta Healing, né? Porque é muito legal. Com certeza a gente pode, sim, fazer uma só de manifestação. E outra coisa, assim, que eu acho bem importante, claro que... Ai, começo o dia 1º, dia 31, a virada, a gente faz ali os pedidos. Mas, assim, todo dia é dia de começar, gente. Não precisa esperar o ano novo, né? Todo dia é momento para começar. Então, assim, hoje nós estamos dando, né? Um pontapé, né? Estamos dando um pontapé inicial para esse mês. Que vai ser um mês muito bom. É o meu aniversário, né? É o melhor mês do ano. Muito amor. E esperamos vocês. Obrigada, Isabel. A Isabel está dizendo que a live está aí. Olha só, Cris. Eu sugiro, eu agradeço a todo mundo. Eu peço desculpas que a minha rede caiu. E eu sugiro, se vocês quiserem escrever o que vocês querem manifestar, já podem ir escrevendo, né? Depois a Cris pode explicar na próxima live como a gente pode fazer isso. E no final, a gente faz até uma em conjunto. Você faz uma parte, eu faço outra e vai ser incrível. Uma semana que vem é limpeza ainda. Mas vocês podem ir escrevendo o que querem manifestar. Pode ser uma gêmea. Pode ser prosperidade. Pode ser saúde. Pode ser mudança de emprego. Pode ser qualquer coisa. A manifestação é infinita. Então, né? E saber que a gente pode, que a gente quer, né? Realmente. Se tu manifestar, se tu acrichar, e se tu buscar, não adianta a gente ficar aqui, manifestou e ficou sentadinha na cadeira, né? Cris, obrigada. Obrigada a todos, gente. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, gente. Até semana que vem. Beijo a todos. Beijo. Tchau, gente.